...ávida. Conta mais pra gente, Evandro. Pois é, Nader. Foi isso mesmo. E o pessoal que veio, olha, estava vindo ali de Marialva, sentido Maringá, teve bastante transtorno. Sarandi também, quem tinha intenção de vir pra Maringá, teve muita, teve que ter muita paciência. Por quê? Uma carreta acabou se envolvendo em um acidente com outros cinco carros. O tanque dessa carreta acabou sendo perfurado nessa colisão. O tanque vazou, despejou muitos litros de óleo diesel, coisa que eu nem me arrisco a falar o quanto, mas foi bastante óleo diesel suficiente pra interditar pelo menos duas pistas da Avenida Colombo ali de frente ao posto Querência, pra quem tá vindo de Sarandi pra Maringá, quase já na rotatória do contorno norte pra entrar em Maringá, bem debaixo da passarela que tem ali, naquela localidade, Nader. E uma mulher gestante, que vinha logo na sequência, acabou escorregando a motocicleta que ela conduzia e sofreu alguns ferimentos leves. Ainda bem que foi ferimento leve, mas o óleo diesel deu bastante trabalho, teve que jogar ali o pó de serra, fazer a limpeza, a contenção do óleo diesel que se espalhou. E até o começo dessa tarde ainda estava interditada essa rodovia que liga Sarandi à Maringá. Tem até aquela imagem ali do tanque perfurado, né? Fez um corte ali e foi o suficiente pra ir jorrando o óleo diesel dessa carreta. Mas apesar de toda essa situação, apenas essas gestantes que sofreram escoriações, mas nada grave, tá tudo bem com ela e também com o bebê que ela tá esperando. Fechado. Eu vou deixar aproveitar que você tá aqui comigo, eu tô recebendo a mensagem do nosso WhatsApp.